A GENTE PASSA Casalzinha assim meio sem joio Você me mata e atrevida E eu tô nem aí pra vida Se me agride eu te vejo Me maltrata eu sempre esqueço e me vejo Novamente preso em seus abraços Tem gente que lhe dá lembrança Outros que viram passado Eu tô sempre me virando Pra estar do seu lado Só quero estar do seu lado Seria pior não ter nunca mais Seu mau humor me tirando a paz Mais cinco minutos depois Te provoco riso Te beijo à força Mais uma vez você me perdoa Diz eu te amo com prazer É, 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 é A GENTE PASSA Por várias situações eu só te... Primeiro beija e depois briga Se ama e também faz entrega Se me agride eu te vejo Me maltrata eu sempre esqueço e me vejo Novamente preso em seus abraços Novamente preso em seus abraços Tem gente que lhe dá lembrança Novamente preso em seus abraços E depois preso em seus abraços Tem gente que lhe dá lembrança Eu tô sempre me virando E depois preso em seus abraços E depois preso em seus abraços E depois preso em seus abraços Seria pior não ter nunca mais Seu mau humor me tirando a paz Mais cinco minutos depois Mais cinco minutos depois Mais cinco minutos depois Te provoco riso Te beijo à força Mais uma vez você me perdoa Diz eu te amo Seria pior não ter nunca mais Seu mau humor Mais cinco minutos depois Te provoco riso Te beijo à força Mais uma vez você me perdoa Diz eu te amo Não faz volta